O Brasil é o país que mais mata no mundo, noticiam o jornal O Globo e El País. Em 2001 e 2015 houve 700.870 homicídios, 70% por arma de fogo contra jovens negros. Um brasileiro é morto a cada 10 minutos. É urgente investir para aumentar a segurança e diminuir a violência. O Senado acendeu uma luz e aprovou em segundo turno a pouco a PEC 24 de 2012 do senador João Capiberib para criar um fundo de recursos públicos para a segurança com recursos federais e estaduais. Visa aparelhar, capacitar e integrar as forças policiais. É uma espécie do SUS da segurança pública que tanta população brasileira anseia nesse momento. Parabéns ao senador Capi e ao Senado pela aprovação da matéria que devemos aprovar nessa casa. Obrigada, senhor presidente. Eu peço a divulgação desse anúncio na voz do Brasil. Obrigada.